O que, Aba? É devagar, velho! Aquele morro ali é alto, velho! Bora, minha filha, sobe! A fraquinha! 88 aqui deve ser uma subida boa! Gostei da curva! Bonitava! Que delícia! Realmente bom! Não sei se é por causa da altitude, mas agora você está sofrendo! Ou é muito íntimo! Olha! Rapaz! Agora sim eu gostei! É o desse Citalon! Tá frio! Tá frio! É o que, Aba? Tá devagar, velho! Eu tô devagar! Uhul! Gostei das curvas! Cadê você? Rapaz! Vale do Capão! Olha! Tem um posto aqui, ó! Abastecer a moto! Vamos voltar! Vamos lá! Tá piscando, né? A câmera tá torta! Porra! 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 25km! Tá dizendo aqui! 55 minutos! É! É! Esse cálculo tá errado! Esse cálculo tá errado! É! 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 É!